Olá pessoal, Tony Rodrigues, a Lenda Notícia O jornalista Dom Phillips trabalhava para o jornal britânico The Guardian Seus restos mortais foram encontrados nesta quarta-feira, dia 15 de junho numa região remota do Vale do Javari, na Floresta Amazônica A polícia encontrou também os restos mortais do indigenista Bruno Pereira que trabalhava na Fundação Nacional do Índio e estava licenciado há vários meses sem remuneração É uma licença sem vencimento Tanto o indigenista Bruno Pereira quanto Dom Phillips trabalhavam ao longo do tempo em cima de várias denúncias que receberam de moradores locais que receberam também de comunidades indígenas sobre a presença do tráfico de drogas sobre a questão da pesca ilegal da pesca sendo utilizada para acobertar o tráfico de drogas o que constitui dois crimes num só crime e também a questão da invasão das terras indígenas o garimpo clandestino quer dizer, a criminalidade parece ter tomado de conta completamente da Floresta Amazônica e o trabalho que o Dom Phillips realizava ao longo do tempo era denunciar à comunidade internacional para os órgãos da imprensa internacional essa situação vivenciada pela Amazônia Brasileira mas ele também estava escrevendo um livro sobre a floresta e nesse livro ele queria mostrar o lado bom da floresta como se podia melhorar a questão ambiental garantindo o aproveitamento dos recursos naturais era um livro sobre a Amazônia mas um livro sem denúncias um livro sobre o lado bom das comunidades indígenas os moradores da própria região o Dom Phillips esteve com o presidente Jair Bolsonaro naquele antológico café da manhã com a imprensa no ano de 2019 ali ele também apresentou questionamentos ao presidente Bolsonaro sobre exatamente a questão Amazônica e se a gente observar é exatamente ali naquele momento que começa toda a cobrança da comunidade internacional a mobilização daqueles agentes de Hollywood como é o caso Leonardo DiCaprio e vários outros teve até mais recentemente o famoso Hulk da série Os Vingadores que fez cobranças também na internet contra o governo Bolsonaro alegando que a Amazônia Brasileira estaria abandonada bom, com relação ao Bruno Pereira ele havia feito várias denúncias contra agressores do meio ambiente e de como o crime organizado estava infiltrado naquela região ele apresentou denúncias contra essa dupla que é acusada pelo assassinato no caso o Pelado e o dos Santos que prestam serviços para o traficante conhecido como Colômbia então essa é uma situação lamentável e eu acho inaceitável que se queira utilizar essa questão para fazer política para fazer discurso contra o governo tanto o Dom Phillips quanto o Bruno Pereira eram pessoas maiores de idade conheciam bem a região por já terem adentrado a selva em inúmeras oportunidades sabiam dos riscos que estavam correndo e eu sempre refuto essa ideia de que o jornalismo é uma aventura claro que o jornalismo sobrevive de fatos cotidianos de situações factuais mas determinadas situações de risco muito elevado terminam acarretando esse tipo de lamentável episódio que a gente acabou de ver só que isso não justifica absolutamente o que se está fazendo hoje aqui no Brasil são artistas incensados pelo PT incensados pela esquerda para fazer ataques contra o governo para tentar tirar proveito dessa tragédia sem qualquer tipo de sentimento pelas vítimas e sem qualquer respeito pelos seus familiares pelos seus amigos A Amazônia é considerada o maior santuário do planeta Terra conta com paisagens as mais belas e uma diversidade inenarrável é também um dos lugares mais perigosos do mundo especialmente para quem pretende se aventurar pelos seus mistérios e encantamentos o jornalista Dom Philips estava escrevendo um livro para relatar toda essa beleza todo esse encanto toda essa riqueza ele pretendia revelar ao mundo toda a natureza e humanidade da floresta infelizmente seus planos foram tolhidos pelo crime organizado presos como suspeitos do desaparecimento do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Philips os irmãos Osenei da Costa de Oliveira e Amarildo da Costa Oliveira confessaram o assassinato da dupla segundo fontes da polícia federal os elementos foram levados nesta quarta-feira dia 15 de junho até o local onde aconteciam as buscas por Dom e Bruno na Amazônia conhecido como Duis Santos Osenei foi preso temporariamente nesta terça-feira dia 14 já Amarildo da Costa Oliveira o Pelado estava detido desde 7 de junho eles atuavam geralmente a serviço do narcotraficante Rubens Vilar Coelho conhecido como Colômbia que teria encomendado os assassinatos e seria um dos homens fortes de ligação com o PCC o primeiro comando da capital naquela região do país o indigenista Bruno Pereira que desapareceu juntamente com o jornalista inglês já havia denunciado Pelado por pesca e desmatamento ilegal e também em razão do garimpo clandestino em áreas indígenas os bandidos levaram as autoridades até o local em que as vítimas teriam sido desovadas depois de mortos esquartejados e queimados o local era distante e de difícil acesso lamenta-se profundamente o acontecido lamenta-se ainda mais que elementos da pior política brasileira estejam querendo transformar isso num palanque político contra o governo federal lamenta-se e quando se trata de floresta amazônica evidentemente que a gente tem que se lembrar de toda a beleza de todo o encantamento mas tem que se lembrar dos riscos existem tribos indígenas como bem lembrou o vice-presidente Hamilton Mourão que ainda vivem como na antiguidade mais remota os caceteiros por exemplo algumas algumas oportunidades houve confronto desses com indigenistas com funcionários do governo federal da FUNAI e em todos houve ataques desses índios e até mortes provocadas por eles quer dizer além disso temos também a questão dos animais selvagens não é tão fácil como se pode imaginar como se pode deduzir a partir de um ambiente como esse que nós estamos aqui que é um ambiente seguro que é um escritório de minha residência ou então a redação de um jornal a redação de uma emissora de televisão quando você está na proteção quando você está no conforto do seu lar ou no conforto do seu ambiente de trabalho protegido é muito diferente de você estar lá no meio da floresta realmente muito diferente é muito fácil falar quando a gente não está vivenciando a situação in loco no meio da floresta A Floresta Tropical A Floresta Tropical Amazônica, que cobre boa parte do noroeste do Brasil e se esteja até a Colômbia, o Peru e outros países da América do Sul, é a maior floresta tropical do mundo, famosa por sua biodiversidade. É atravessada por milhares de rios, entre eles o grandioso Rio Amazonas. Entre as cidades ribeirinhas com arquitetura do século XIX, que data do início da exploração da borracha, destacam-se Manaus e Belém no Brasil e Iquitos e Puerto Maldonado no Peru. Possui uma área de 6 milhões e 700 mil quilômetros quadrados e seu ponto mais alto é o Pico da Neblina, com 3 mil metros de altitude. Pois é, pessoal, e é claro que eu já vivi muitas situações de risco. E não posso dizer que tenha sido um risco programado, mas faz parte da nossa profissão, da profissão de jornalista, tentar amenizar esses riscos ou tentar produzir as matérias jornalísticas, mesmo as que naturalmente geram riscos potenciais contra a própria integridade física do profissional, tentar amenizar esse impacto com medidas de proteção. Bom, se você gostou desse vídeo, deixe o seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações para receber informações toda vez que eu publicar um vídeo novo. Tony Rodrigues, a Lei da Notícia.